Filho da igreja Chamado a celebrar um novo trigo Tem o livro na plena De ouvir a voz do Senhor Como o Pedro então não sabe Nas regras das mãos que eu amo Patrícia Sou filho da igreja Chamado a celebrar um novo trigo Tem o livro na plena De ouvir a voz do Senhor Como o Pedro então não sabe As águas mais profundas Me deixar me enviar Porque eu sou do povo Me deixar me enviar Porque eu sou do povo Como o Pedro então não sabe A igreja começa a missão Lançar as reis Enquanto o mar Em Tua Palavra Vá buscar Vá buscar Minhas mãos eu estreito A Tua voz vou responder Onde for Onde queres me levar Quem é esse pescador de Cristo Que caiu Quem é esse pescador de Cristo Que caiu Quem é esse pescador de Cristo Se deixar me enviar Porque eu sou do povo Porque eu sou do povo Porque eu sou do povo E deixar me enviar Lançar as reis Enquanto o mar Lança, lança Que a tua família Seja salva Os teus amigos Tudo a gostar Lançar as reis Lançar as reis Enquanto o mar Em Tua Palavra Em Tua Palavra Tudo a gostar Mais uma vez Lançar as reis Lançar as reis Em algo que vai Em algo que vai Em Tua Palavra Fala em Tua Palavra Fala em Tua Palavra Em Tua Palavra Tudo a gostar Tudo a gostar Não tem nada Lançar as reis Lançar as reis Puxa Puxa Em alto mar Pesca Pesca O Marinho P себя Não tem nada Lançar as reis Lançar as reis Puxa Em alto mar Vem pra Deus, vem pra Deus, vem pra Deus Vem pra você